Olha isso gente, olha esse cogumelo frito que dizem parece muito um frango vegano maravilhoso, empanadinho e uma maionese vegana de tofu perfeita, cremosíssima, pelo amor de Deus Isso aqui, acredite se quiser, não é frango, olha isso Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida E hoje eu vim fazer, é assim, é um cogumelo tá gente, mas que parece muito frango e eu vou fazer preparadinho igual um frango frito, mas é um cogumelo frito tá pessoal pra vocês não mexer no saco falando que é Ai porque quer fazer comida vegana e chama de carne? Porque é assim, entendeu? Porque as pessoas não param de comer carne porque elas não gostam de carne Elas param de comer carne porque elas não gostam da ideia de comer um bicho morto Então é por isso, e eu nem sou vegana, nem vegetariana inclusive, eu deixo bem claro aqui no canal Mas eu evito ao máximo fazer carne, preparar carne aqui na minha casa A minha ideia é fazer uma culinária vegetariana vibes, para não vegetarianos, porque é o que eu sou Pra cada vez mais a gente ir diminuindo o nosso consumo de produtos de origem animal Então hoje eu vim preparar esse cogumelo, é um cogumelo chique menina, que chama eringue Já vi várias pessoas da culinária vegetariana usando esse cogumelo pra fazer substituição pra frango frito Ou pra fazer substituição pra, como é que chama que negócio? Costela ao molho barbecue, a galera usa esse cogumelo Esse aqui ó, olha como ele é bonito gente, olha aí Ele é lindo, dizem que é delicioso e eu nunca provei Vou provar aqui a primeira vez com vocês, vou preparar a primeira vez e provar a primeira vez E assim, eu ia dar uma evitada de ficar fazendo receita, muita receita com cogumelo aqui no canal Porque o problema aqui é um pouco inacessível, tá? Aqui em São Paulo, capital onde eu moro, é mais fácil de encontrar Esse cogumelo aqui foi um recebido, foi um mimo da Japão Cogumelos Muito obrigada gente pelo mimo, se quiser mandar uma cogumelo pra minha casa, vocês ficam à vontade, viu? Então como eu ganhei um monte de cogumelo chique, vou usar Então vamos lá gente, vou começar a preparar A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma grelhada nesses cogumelos Eu vou preparar ele frito, mas antes de fritar eu vou grelhar eles Porque quando você tosta cogumelo, ele adquire um sabor de frango Eu não posso, milagroso, inclusive outros cogumelos acontecem a mesma coisa Então vamos lá, vamos começar a grelhar este maravilhoso eringue Muito chique, muito chique Então eu vou pegar minha belíssima frigideira que tava ali no escorredor E aí eu vou deixar no fogo alto, essa frigideira esquentando bastante Vou deixar ela assim ó, traz aquela frigideira quente Porque a ideia é a gente selar esses cogumelos Quando a frigideira esquenta, vê se não parece E assim o cheiro, mano, o cheiro Cogumelos em geral, eu acredito que todos se pagam comestíveis, né? São umames, eles tem um sabor umame Que é um sabor assim, que é o tipo, dizem que é o quinto sabor Você viu? Eu até enchi a boca d'água O umame é aquele sabor realmente que enche a boca d'água É aquele sabor que dá aquela preenchida aqui assim, sabe? Ele não é nem azedo, nem amargo, nem doce, nem salgado Mas ele meio que dá uma complementada Ele vai em outros lugares da páspila gustativa Incrível! Eu recebo muito comentário de gente falando que não come cogumelo Como que pode? Olha como é lindo isso aqui E assim, eu também não comia cogumelo não, sabe gente? Mas também dá pra treinar o paladar da gente com as coisas, sabe? Só a gente provando mais uma vez Aí chega uma hora que você fala assim Nossa, tá gostoso isso aqui? Inclusive essa receita aqui que eu vou fazer Eu peguei no canal das Vilganas Elas usam bastante esse cogumelo eringue Foi lá que eu conheci, disse que dava pra fazer isso Vou tentar fazer igualzinho a receita delas, tá gente? Estou me baseando pela receita delas de, acho que era balde de frango do KFC vegano Aí ó, a frigideira já tá bem quentona Vou colocar azeite Espalhado no azeite aqui E aí eu vou Só colocar os cogumelos pra eles irem tostando por fora São mais bonitos, gente Parece um personagem desenho animado, esses cogumelos Eu não coloquei sal por enquanto Pra não correr o risco de soltar a água dele Vou colocar sal depois Vou deixar eles aqui dando uma tostadinha Dá uma olhadinha pra ver se já tá bom Pra virar depois Aí ó, já passaram uns 3 minutinhos Vou começar a virar os menorzinhos Ó, como tá douradinho, bonito Aí eu vou deixar mais uns 2, 3 minutinhos aqui do outro lado também Lina, dá um joinha nesse vídeo pra me ajudar com os algoritmos Faz esse favorzão aí pra mim Gente, eu não tava gravando, mas eu joguei um salzinho E agora eu tô dando aquela chacoalhada chique, olha Vale a pena uma chacoalhada chique aqui, ó Ó Aí assim, quando eles estiverem assim bem douradinhos, bem chique Ó Aí você pode desligar e colocar num recipiente Só mais uma chacoalhada chique, ó Ó Ai meu Deus, merda Ah, isso aqui, ó Pronto, aqui ó Matou os micróbios aqui, ó Opa, matou todos os micróbios Olha pra isso, gente Vê se já não tá parecendo um franguinho E o cheiro assim Putz O cheiro Nossa, como eu queria que câmera tivesse cheiro Será que um dia a gente chega lá, tecnologia? Será? Então agora eu tô aqui com dois recipientes E eu vou fazer uma estaçãozinha de empanamento E eu vou fazer só com farinha de trigo Vou colocar duas, três Vou deixar três farinhas de trigo pra fazer gosminha E três pra empanar, se precisar de mais, depois eu ponho mais Aí, essa daqui vai ser a farinha que eu vou usar seca Vou dar uma temperadinha com sal Eu poderia colocar aqui também uma pimenta do reino Mas eu estou sem pimenta do reino E essa daqui eu vou fazer uma pastinha com uma pitadinha de sal também E aí eu vou colocando água Um pouquinho da água E mexendo Até ficar com uma consistência assim Uma massa de bolo Um pouquinho mais líquida Ó, tá vendo? É tipo uma massa de panqueca Aí eu vou dar uma golinha aqui de pimenta siriracha Mas você pode colocar pimenta do reino Pimenta que você tiver aí Pimenta que você gostar também Vou dar uma gourmetizada chique E vou colocar aqui um pouquinho de óleo de gergelim Só pra ele dar aquele saborzinho maravilhoso Um pouquinho mais de sal Um pouquinho E assim, a receita das Vilgana não vai Mas eu vou colocar uma pontinha da colher assim De fermento químico Pra massa ficar um pouquinho mais areadinha Elas fazem com água com gás Então como eu não tenho água com gás Vou colocar um pouquinho de fermento químico Que eu acho que vai dar o efeito Vamos confiar, né pessoal? Aqui a gente vai na confiança Você já é inscrita nesse canal? Porque se não for assim Eu acho que você poderia se inscrever de graça, menina Pra você receber os conteúdinhos Ativa o sininho Que daí toda semana que eu postar Todo sábado às 11 Você vai receber notificação Pra não perder nenhum vídeo E aí eu vou começar a empanar Aqui um grandão, graúdo Passa o primeiro nessa meleca líquida Aí vem aqui pra farinhazinha Com cuidado, com delicadeza Volta aqui pra meleca úmida Pra fazer duas camadas Queremos duas camadas de empanamento E aí volta aqui pra farinhazinha Faz uma melequinha? Faz uma melequinha Aí depois você vem aqui Dá um carinho pra ele Fala Ô cogumelo Vai ficar tudo bem Aqui, ó Aí põe aqui do lado Acho que o lance é uma mão na melequinha úmida E a outra mão na melequinha seca Aqui, ó Vem no seco Opa Volta pro úmido Aô Volta pro seco É nóis Dá um carinho aqui Um tapinho amigável Aí faz tudo, né? Aí empana tudo E enquanto eu empana aqui, pessoal Eu vou perguntar pra vocês Se vocês já compraram minha revistinha Pra colaborar com o meu trabalho Já compraram a revistinha? Tá, querida Você ainda não comprou, menina? Cinco reaisinho, entendeu? Pra você colaborar com o meu trabalho aqui Meus videozinhos Que eu faço de graça aqui Com muito amor Muito carinho Vou deixar na descrição o site Tá? É no Hotmart Que tá vendendo Uma leiturinha gostosa Fora do feed E aí você vai estar colaborando Com essa criadora aqui Que você gosta de assistir Que eu sei Que você não gostava Você não tava aqui assistindo Gosta de assistir Que eu sei Chega uma hora E começa a dar uns grumos Você fala Ai, credo Tá ficando feio Mas esses grumos Faz parte da característica Frango do KFC Então esses grumos São bem-vindos Eles vão dar uma crocância Tá? E aí, ó Eles empanadinhos Ficam assim Meio irregular Assim com esse empanamento Meio irregular Mas segundo as vilganas É assim mesmo Vai ficar crocante Vai ficar aquela crostinha gostosa Eu vou deixar essa massa Descansando aqui Nos cogumelos Enquanto isso Eu vou fazer uma maionesezinha Pra acompanhar E aí eu acho que vai ser bom Esse tempinho que ela vai dar Descansado Que ele vai dar mais uma Uma firmada assim Na hora de fritar Eu acho que ele vai dar Vai estar mais firme A maionese que eu vou fazer Eu vou fazer usando tofu Vou usar base de tofu Tofu pra quem não sabe É basicamente um queijo branco Feito de leite de soja Inclusive dá pra fazer caseiro Esse aqui é comprado Mas dá pra fazer caseiro E eu tô querendo fazer Receita aqui no canal De tofu Pela primeira vez Também comprei já Soja pra fazer Então talvez o próximo vídeo Seja um tofu caseiro Olha aí Que coisa maravilhosa Uma peça E ele assim Ele é meio O gosto dele é bem suave Ele tem um gosto Meio de leite assim Então tem que temperar Bem temperadinho Coletinho aqui ó Colocar aqui no liquidificador Pra fazer a base De uma maionese Vegona Porque essa receita aqui Vai ser toda vegana Aí eu vou colocar um limão Mas antes eu vou tirar Um pouquinho da raspinha dele também Pra dar um saborzinho Aí vai colocando Tudo no liquidificador Aí a princípio Eu vou colocar meio limão Se eu achar que precisa de mais Eu ponho mais Aí eu vou dar um gole Aqui de gergeline Eu não sei se vocês conhecem A gergeline gente Isso aqui não é a publi Mas é uma publi É aquela publi que eu não fui pra Para fazer Gergeline é um temperinho De molho de gergelim Gostosinho Minha Nesses dias eu vi a Jana Biscardi Sabe Jana Biscardi? Ela tava lá nos stories Falando bem de gergeline Eu falei Minha Eu vou comprar pra provar Não é que é gostoso O mesmo negócio? Crementa o sabor das coisas mesmo Até com uma cocadinha mais Acho que vai combinar Aqui nessa maionese Aí eu vou colocar também Um dentinho de alho Talvez eu não coloque inteiro Eu vou pôr só meio Dente de alho Porque ele vai cru E alho cru Sabe como é? Alho cru É aquele que dá o bafo Aí eu como falo Pra tirar a meiuca do alho Pra diminuir o gosto de alho Mas gente Eu tô falando no ar Que eu quero o gosto de alho E aí agora eu vou Dar um golão aqui De azeite Pra ficar com gostinho De maionese Porque maionese é uma coisa Que vai azeite Uma pitada Bonita de sal Acho que é isso Daí se eu precisar De mais alguma coisa Eu vou provando Então vou bater Já volto Eu vou botar um golinho de água Só pra ajudar o liquidificador Aqui Porque ele tá sofrendo Não sofre o liquidificador Pronto Não, meu querido Vai Provar Ver como é que tá Hum Nossa Ô O maionese de tofu Que arraso Ficou Tá delícia Vou passar um pouquinho mais de limão Ah Foi o limão inteiro Vou colocar um pouquinho mais de sal Um pouquinho mais de gergeline Né Pirada de gergeline Ai meu Deus Olha eu fazendo merda Olha pessoal Olha a cremosidade Disso daqui Olha a maravilhosidade Que fica essa maionese Olha como fica cremosa Rende muito E ela fica tipo Muito mais saudável Do que a maionese convencional Porque convenhamos Isso aqui é a base maior Tofu Que é super saudável Basicamente proteína Hum Gente Nossa Fica um sabor Assim Não fica obviamente Igual a maionese E convenhamos Maionese É ovo emulsificado com óleo Todo um outro Barangandangas Mas isso aqui também faz Muitas vezes da maionese Eu usei só a metadezinha Mesmo do alho cru Mas assim A metadezinha do alho O limãozinho O gergeline O azeite O tofu Tudo batidinho Fica assim Fica muito maionezile E muito mais saudável E muito mais saudável Do que maionese Gente Olha A gente as vezes Merca uma estoca Na vida Dava pra gente Estar fazendo Maionese tofu Coisa maravilhosa Nossa Eu amei Então agora Eu vou fritar Os cogumelinhos Frango frito Vegano Eu vou usar aquele óleo Tá guardado Aquele óleo reutilizado Que tá guardado Já ali Vocês fazem isso Na casa de vocês também Gente Assim né O povo fala Que não faz bem Pra saúde Que não é muito bom Mas Se quiser deixar aí Nos comentários Pra mim também Os malefícios Do óleo reutilizável Pode colocar aí Nos comentários Tá bom Eu vou dar aquela lida Mas eu vou continuar Fazendo isso aqui Na minha casa Porque Ai menina E hoje Eu coloquei Uma aventalzinha Vocês viram que eu fiz Uma aventalzinha Porque a minha mãe Fez essa aventalzinha Pra mim há muitos anos E eu ficava só ali pendurada Aí hoje de manhã Liguei pra minha mãe Ela falou assim Bota o avental Que eu te dei menina Deixa ele só na parede Aí eu falei Você tem razão mãe Colocando aqui até O paninho de prato Tô usando o paninho de prato Da Trama Livre Chique gente Tô assim Tô chique hoje Tá agora eu vou deixar Aqui esse óleo Esquentando né Geral o povo fala Que tem que tá bem quente Pra não ficar encharcado Então vamos lá Vamos nessa Eu sei que o óleo tá quente Quando eu ponho um rachizinho Assim ó E dá Tá vendo Dá bolinha em volta Do rachizinho Daí eu sei que ele está Tinindo Aí vou colocar com cuidado Colocomelinho Vou três de vez Pra não abaixar a temperatura Do óleo também Nossa tá muito quente Tá fritando muito rápido meu Aí quando tiver douradinho né Com a coisa da fritura Tira Ai olha que lindo Olha Ai que lindeza Frita em cogumelo Tão lindos Cogumelo Eu gosto de usar o rachizinho Para ajudar na fritura É uma boa ferramenta Lindeza Da minha vida Olha isso gente Olha esse cogumelo Frito Que dizem Parece muito Um frango Vegano Maravilhoso Empanadinho E uma maionese Vegana De tofu Perfeita Cremosíssima Pelo amor de Deus Olha Olha Meu Deus do céu Gente Olha pra isso Eu nunca provei Eu vou provar agora Pela primeira vez Para ver se tá bom Mas assim Deve estar muito bom Pelo amor de Deus Olha isso Vamos lá Nossa Meu Deus Gente Nossa que sabor Olha a textura Ele dá uma desfiadinha Esse cogumelo Tô chocada Passada Chocada Nossa gente Tá muito gostoso Mas muito Nossa ele ficou super suculento Por dentro Achei que o meu empanamento Não ficou assim Do mais crocante não Não tenho muita experiência Com empanamento Assim fritura Nossa mas o sabor E outra coisa que eu achei Assim que dava pra ter colocado Um pouquinho mais de sal Mas assim Detalhe Detalhe Porque eu sou pessoal Crítica também Muito crítica Que isso Que isso pessoal O sabor é esse Vocês conseguem ver Como que fica a textura Ele desfia Tô apaixonada Tô apaixonada Olha eu voltei aqui Só pra vocês conseguirem ver A textura que fica Vocês tão vendo isso Olha pra isso Isso aqui Acredite se quiser Não é frango Olha isso Servido gente Olha É isso pessoal Tô apaixonada E assim Façam na sua casa Se você não encontrar O cogumelo eringue Faz com outros cogumelos Empanar cogumelo Nunca tinha empanado E achei assim Uma ideia genial E assim Essa maionese de tofu Também Pelo amor de Deus Fica a dica aí pra vocês Façam em casa Se você fizer Me marca Se você quiser postar Na internet Me marca pra eu ver Tá bom querida Olha Deixa aqui nos comentários Sugestões de outras receitas Que você gostaria de ver Eu fazendo Porque essa receita aqui Foi uma sugestão De uma querida Então é sempre bom né Sugestão é bom Não esquece de comprar Minha revistinha Vou deixar o link Aqui na descrição Tá bom E é isso Um beijo querida Tchau 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 Tchau